Enquanto a Blazeron 9, a LP17 e a LS12 estavam viajando Caraca, a gente tá num lugar totalmente desconhecido É E parece que tá ficando de noite Ficou de noite Depois de duas horas Pessoal, já é 5 da manhã Já tá amanhecendo de novo Bora lá no concessionário, bora Peraí Bora na concessionária O farol do carro pifou Vamos aqui nessa concessionária Vendedor Olá Qual carro vocês querem escolher? É, a gente quer escolher um carro que possui a maior LED Sim, o carro com uma LED boa É esse Jeep Então Jeep Mostra aí pra gente Conta ele, conta ele Ele está a partir de 29.990 Tá Tá bom Toma Pagar no cartão Bora Quem vai dirigir? 10.09 Bora Agora a gente vai A gente vai tentar Vim a BR Te falei LP17 Que tu ia cair Fica aí 10.09 Vai pilotar Atravessar aqui a BR Amanheceu Pra devolver lá o carro Agora Ali Que é o destino da nossa viagem Eu quero cancelar a compra Cancele a compra Só for pra utilizar o farol Então 29.990 reais Devolvidos para você Tá Vou ajeitar aqui Os meus carros Pra poder Não ficar O farol Amostra Desligar tudo Bora voltar Nosso ônibus E o farol do ônibus Pra ficar Fim 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 Obrigado.